Gente, olá, tudo bem? Aqui o professor Joelson Juliane, professor de Educação Física, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a avaliação física dos seus filhos, né? Essa avaliação física, ela foi realizada, né, por mim, nas aulas de Educação Física, onde a gente mediu somente o peso e a altura, né, dos alunos com a data de nascimento e também a estatura dos seus pais, tá? A gente vai, hoje, somente dar uma entendida nesse processo e ver os resultados, tá bem? Essa avaliação física, ela foi realizada por um programa, né, que chama-se FISES L14, né, que é o Sistema de Avaliação Física de Prescrição de Exercício Físico, tá? Então, qual o objetivo dessa plataforma que foi desenvolvida aqui na cidade de Londrina, né, por o grande professor Sandro, tá? E o professor D'Artagnan Pinto Guedes, que ele é conhecido mundialmente aí nessa área de crescimento e desenvolvimento físico em crianças e adolescentes, tá? Então, o Sistema, então, de Avaliação Física e Prescrição de Exercício Físico é o aplicativo online, o professor Joelso usou, né, com procedimento e recursos empregados para avaliação e prescrição de exercício físico relacionado à saúde, né, desenvolvido aí sobre a consultoria do professor D'Artagnan Pinto Guedes. Então, a gente vai conhecer esse programa agora e nós vamos para os resultados, ok? Então, a gente vai pegar aqui, como exemplo, tá, a consulta de um aluno, tá? Vou pôr aqui, Heitor, né, que é meu filho, vamos lá. Aqui é o Heitor, Juliane. Então, cada um de vocês devem estar agora com essa avaliação em mãos, né? Então, a primeira coisa que eu preciso perceber é se os dados, né, coletados aí estão realmente certos. Eu gostaria que vocês vissem aí, né, se o nome está correto dos alunos, se a data de nascimento está certa, né, se estiver errada já vai dar todo, né, fornecido erradamente o sexo, né, masculino ou feminino, tá bom? Ali nos componentes clínicos, o professor Joelson mediu a altura do filho, né, no caso aí da criança, em centímetros e usou uma balança, né, uma balança para medir quantos quilos ele tem. Vamos, então, para a primeira parte dessa avaliação, que é a composição corporal. Então, eu usei as partes mais simples desse programa, que é a composição corporal e o crescimento físico e a maturação morfológica também, né? O que seria a composição corporal, né? É tudo que o aluno, tudo que a pessoa tem no seu corpo, né? Então, ela tem ossos, ela tem parte muscular, a parte gordura e os restos orgânicos aí que toda pessoa tem, né? Então, qual a sua grande preocupação hoje, né, com essa questão de obesidade? A questão do peso, o excesso de gordura corporal, né? Então, ali vocês estão vendo a estatura, a massa corporal. Então, lá embaixo, então, o que nós vamos ver? O índice de massa corporal, ou seja, existe uma fórmula que é o IMC. O IMC é o peso dividido pela estatura ao quadrado, tá? Se a criança mede 1,50, é 1,50 vezes 1,50. Depois você pega esse valor e divide pelo peso, tá? Então, no caso aí, o resultado, gente, dele deu 18,2. A referência, tudo aqui seria o ideal, ou seja, tudo aqui seria, a referência aqui seria o ideal. Então, aqui tá, o ideal é menor que 21, no caso dele aqui deu 18. Quer dizer, vamos dizer assim, em termos bem simples. O IMC, ele vai ver se o peso daquela criança, daquele adolescente, no caso adulto, ele está bom para a sua altura, para a sua estatura, tudo bem? Então, ele deu 18, a referência é menor ou igual a 21. Então, vamos dizer que o peso dele está bom para a sua estatura, tudo bem? Qual a parte principal, aí vamos ver, qual é interessante a gente saber mais. Olha lá, quantidade de gordura relativa, tá? Isso aqui também é importante. É quantos por cento do teu peso é gordura corporal, gordura, tá? Então, esse menino aqui, então, ele tem 16% de gordura corporal. A referência para a idade dele, para o sexo dele, é de 12 a 18%. Então, ele tá ali na faixa considerada bom para a sua saúde corporal, tá bom? Aqui, a quantidade de gordura absoluta em quilos, ou seja, ele está em média de 6,97 quilos, né? Do peso dele, é gordura corporal. Qual é o ideal? De 4 a 7 quilos, quer dizer, 5 a 7 quilos de gordura. Então, tá dentro da faixa também. Massa magra, aquela bem conhecida, né? Quem vai muito para a academia aí, né? O que que seria a massa magra? Tudo que tem no nosso corpo, menos a gordura corporal. Então, por que que as pessoas hoje querem emagrecer, querem ir para a academia? Elas querem diminuir a gordura corporal e aumentar a massa magra. É isso? Aumentar a musculatura. Então, no caso dele, vocês podem ver aí no de vocês, ele está com 34 quilos de gordura. Desculpa, de massa magra, massa magra, massa boa, músculos, desenvolvimento muscular. A referência, quer dizer, o ideal seria de 36 a 34, né? De 34 a 36, portanto, está dentro da faixa normal. Aqui, pelo que nós medimos, ele está com 41 quilos e meio, né? Massa corporal seria a massa dele, seria o peso dele. O ideal dentro da faixa etária dele, se ele é homem, se é mulher, né? Para a saúde dele, lembra-se que essa avaliação física, tudo que nós estamos falando é questão de saúde. A gente não está preocupado aqui com uma pessoa ser treinada, com aquele excesso de músculo, nada disso. Isso aqui nós estamos falando de saúde, tá bom, gente? Então, aqui é de 39 a 42 quilos. Então, no caso, ele está com o peso, um peso aí, vamos dizer, normal para a faixa dele. Considerável bom, tá? Agora, descendo aqui, gente, nós vamos ver o outro item dessa avaliação, que é o crescimento físico. Gente, sobre o crescimento, né? O que é importante a gente saber? O que é legal a gente saber? Que o crescimento é uma parte genética, né? A gente tem pais baixos, a gente não vai querer ser gigante, não é assim? A gente... Os pais são grandes, dificilmente a gente vai ser baixinho, não é assim? Então, ah, meu tio, não sei o quê. Geralmente, o que acontece? O que a gente pega mais as características genéticas são dos próprios pais mesmo, pai e a mãe biológico, tá? Então, vocês enviaram, né, através dos seus filhos, a estatura, por isso que tem que ser a estatura correta, né? Dos pais deles, dessa criança, tá? Então, a gente colocou aqui. Então, o crescimento, o que a gente vai ver aqui como resultado? Aqui, ó, resultados. Aqui, ele está na posição 41. O que que quer dizer esse P41.9 aqui? Vamos dizer que significa percentil. Vamos dizer de nota de 0 a 100. Esse aluno aqui, essa criança, ele está no 41. Vamos supor que ele tirou nota 41. Então, ele é maior que 41% dos meninos da idade dele, tá? Ou seja, ele é mais baixo, né, se eu colocar 40 ali, que 60%. Deu pra entender? Então, pelo que a gente entende aí, ele é uma criança de estatura média um pouquinho pra baixo, tá? Se eu tivesse P50, quer dizer que ele estaria exatamente na metade, tá? Mas isso aí é culpa de quem? De ninguém. É a genética dele, né? Se o pai e a mãe deles forem baixinho, ele vai ser baixinho. Pode ter algum problema de crescimento? Aí nós vamos ter que chamar os universitários, né? Não, tem que ir pro médico. Por isso que vocês levam os filhos de vocês, né? Geralmente no pediatra, ele vai lá, mede a altura, mede... Faz um aio-x da mão pra ver se as epífases dos ossos já estão se fechando. Tudo aquilo, tá? Ele pode ter atraso de crescimento também? Pode. A gente sabe que existe o estirão das meninas. As meninas têm o estirão primeiro, né? Mais ou menos 12 anos as meninas começam a estirão. Elas crescem bastante nessa época, né? Chegam a crescer 10 centímetros em cerca de dois anos, né? Aí depois vem os meninos. Os meninos começam a estirão em volta dos 14 anos. A época que eles crescem bastante, eles ficam tudo estranho, né? Parece que o braço tá crescendo mais, fica aquela coisa meio desengonçada, né? Vai criando bigodinho, né? Um monte de alterações físicas aí, tá bom? Então, vamos lá. O que é importante aqui? Esse percentil, aqui na altura, claro, né? Aqui é genético. Mas a massa corporal com relação à sua idade, ela é bom estar baixa. Por quê? Aqui ele é mais, vamos dizer, mais pesado que 41% dos meninos na faixa etária deles. Isso é uma relação da juventude, dos jovens. Foi feita uma pesquisa dos jovens brasileiros, tá, gente? Essa pesquisa aqui é muito importante a gente saber disso. Aqui temos uma, acho que vocês não vão receber, mas tem aí um gráfico, tá? Aqui do lado tem os percentil 95, 90, 75. Então, esse menino que eu estou fazendo a avaliação dele aqui, como exemplo, ele tem esse pontinho vermelho, né? No caso aqui, ele tá lá com o percentil 41. Então, se a gente colocar ele aqui, ele não tá nem na metade, né? Quer dizer, a média de estatura dele não chega a 50%. E aqui, com relação ao peso, olha lá. O peso também está abaixo. E o peso é bom estar abaixo, né? Com certeza. Vamos ver mais aqui um requisito que nós vimos. Maturação biológica. O que é maturação, gente? É o quanto eu já cresci e o quanto eu já vou crescer. Aí entra em vários fatores de puberdade, a menarca das meninas, né? Então, a gente sabe que depois que acontece aí a puberdade e tal, cessa-se um pouco o crescimento, né? Então, em média, pelos estudos, as meninas crescem por volta de 16 anos, os meninos por volta dos 18 anos. Depois fecha-se o ciclo de crescimento, tá bom, gente? Então, nós pegamos a estatura da criança, a idade de nascimento dela, o sexo dela, tá? Com relação aí a alguns estudos, né? O que a gente pode concluir? Então, a estatura atual dessa, desse exemplo aqui, é 151. A referência seria 152, né? Quer dizer, o ideal seria 152. O índice de maturação. O que quer dizer isso? É o quanto ele já cresceu e quanto ele vai crescer. No caso aqui, ele tá meio aninho atrasado no seu crescimento. Isso é problema? Aí vocês vão ter que ver, né, com o médico deles, tá? Se o crescimento dele tá normal, né? Às vezes, depois da menaca, da puberdade, ele tem aquele tirão. Então, não tem problema nenhum, tá? Então, essa tardia aqui pode ser normal. Mas é bom sempre estar falando aí com o seu médico. A estatura atual é 151. E aqui, gente, um dado importante, né? Que todo mundo gosta de saber. É quanto que eu vou ter na minha idade adulta. No caso, essa criança aqui, esse exemplo, 1,75,5. Isso é um número correto? 100% de certeza? Não dá pra ter certeza, né, gente? Mas a grande chance aí dele ter isso na sua fase adulta. Isso aqui a gente considera mais importante. Quantos por cento ele já maturou? Quantos que ele já cresceu pra chegar ao seu 100%? Ele já cresceu, então, 86%. Então, no caso, faltam 14, né? Ele já cresceu. Falta 14% pra chegar no seu máximo. Então, se tiver esperada, beleza. Ele tá dentro do seu crescimento normal. Aqui a referência, 85,5. Tá? Então, ele tá com 86. Então, ele tá dentro do seu crescimento normal. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Professor Joel, assistiu de educação física. Estou sempre à disposição, né? Eu gosto muito de trabalhar com avaliação física. Tem testes motores também que a gente poderia estar fazendo com os filhos de vocês, com os alunos, né? Que vai medir ali as capacidades físicas, né? Como a flexibilidade corporal, a força, né? A velocidade, a resistência, que são atributos importantes aí no seu dia a dia. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se eu não souber responder, eu vou atrás dos caras lá que fizeram esse programa, que são craques pra responder isso. Tá bom, gente? Grande abraço. Obrigado. Obrigado.